O que é a conquista para o município de Juquitiba? Todo o vapor, nós hoje temos mais de 20 famílias, 25 famílias, vivendo da coleta seletiva. Nós estamos recebendo um equipamento, uma retroescavadeira e um caminhão para recolher os entulhos e os outros resíduos que a coleta hoje não cata. Porque você sabe que nós não podemos carregar para caieiras restos de capina, de pó, dessas coisas. Então com esse equipamento nós podemos prestar mais esse serviço à população. E o caminhão compactador vem garantir o nosso sistema de coleta certa, porque a coleta certa é o futuro de Juquitiba. Na medida que nós tivermos dias e horários para recolher os resíduos nos domicílios, a partir daí nós podemos esperar que a cidade fique limpa. Porque aí as pessoas colocarão os resíduos nos horários certos, evitando ratos, moscas, urubus e um monte de outros animais que se alimentam do lixo. Qual a importância dessa união, governo do estado, deputados com o município? Nós, como a prefeita falou, quando nós assumimos, nós não estávamos preocupados de quem era, de ser de partido de quem quer que seja. Você veja que nós, apesar de Dona Cida ser do PDT e esse secretário ser do PT, nós estabelecemos a relação com o PSDB, que está sendo produtivo para a cidade. O deputado Samuel Moreira é um parceiro de primeira hora. Como deputado da região, é uma pessoa que realmente vem trabalhando muito para o Juquitiba. O deputado Silvio Torres tem feito muito também. Vários projetos, várias emendas foram trazidas para o Juquitiba. E além dos recursos que vêm agora do governo federal também. Se não tivermos parceria, o município é pobre, o município não tem condição de tocar seus próprios projetos, tocar o seu destino. Então, só as parcerias. As parcerias são a solução. O trabalho, às vezes, não é dado valor. É dado muito valor ao equipamento que chega. No caso, nós estamos recebendo quase 700 mil de equipamento. Mas um plano de trabalho bem feito, no caso do saneamento que nós estamos estabelecendo, junto com essa mesma Secretaria de Energia e Saneamento, vai mostrar rumos para o Juquitiba nos próximos 30 anos. Isso, para nós, é importante. Planejar para fazer. Não fazer para depois resolver o problema. Nós estamos trabalhando o primeiro ano inteirinho. Planejando na área agrícola, desenvolvimento rural, planejando saneamento, porque a partir daí os projetos virão e Juquitiba vai sair desse atoleiro. Podem contar com isso.